O Cruzeiro, líder do campeonato e que líder casquetou o nosso Felipão Rott lá em BH. Vamos ver. É, a vida já foi mais fácil para o Cruzeiro. A Raposa encarou o Grêmio no Mineirão e tomou um sufoco. O Tricolor Gaúcho levou o perigo com Dudu, Ramiro, Luan e olha se não fosse o Fábio em todas essas jogadas. O técnico do Cruzeiro ouviu a torcida e botou o Dagoberto em campo. E no finalzinho do jogo, o atacante salgou o time. Seja goleado ou 1 a 0, o que importa mesmo é a vitória. E o Cruzeiro continua líder isolado. Pode comemorar, torcedor. Como é que são as coisas, né? A dona da pensão ontem, estava lá, ela falou, que hora vai começar o circo dos horrores? O que é isso? Horário político, ela falou. Falei, não, vamos ver hoje um dia, aqui tem o Cruzeiro. Como joga o time do Cruzeiro? Ó, dona Márcia. Dona Márcia. Quem não sabe, a dona da pensão que ele está falando, é uma das maiores cantoras da música popular brasileira. Muito bem, mas vamos falar do Cruzeiro. Quem viu o jogo do Cruzeiro? Eu vi o jogo do Cruzeiro inteiro. Você viu? Você viu, China? Viu. E aí, está fácil, hein? É, o Filipão até que montou bem o time do Grêmio. Ele foi para empatar, ele foi para não tomar gol. Armou bem a defesa, para usar uma frase que nenhum comentarista usou até agora. A gente tem que criar neologismo. Claro. Duas linhas de quatro. Duas linhas de quatro. Nunca ninguém falou isso ainda, né? Na frente de um, duas linhas de quatro. E outra palavra também que os narradores nunca falaram, defesaça. É, o Fábio, ontem do Cruzeiro, fez três defesaça, né? E fora as defesaça, tinha duas linhas de quatro que o Filipão montou, largou um cara na frente, um cara grandão, um cara tinha quase dois metros, Renan, né? Tomou mano no nariz, que foi quase dois metros de altura, o cara jogou lá. Mas acontece, aí vem o time bem armado, bem na defensiva, mas acontece o seguinte, o Cruzeiro é indiscutivelmente o maior time do Campeonato Brasileiro. Aí eu sei que quem está aqui é o China, você não está falando nenhuma novidade. Não, o que eu estou falando foi o ritmo de jogo que o Cruzeiro sabe impor na partida. Sabia que estava difícil e martelou 85 minutos. Quando completou 85 minutos, conseguiu fazer o gol. Mas não desistiu nunca de buscar o gol. Aí está a personalidade do grande time, que é o Cruzeiro atualmente. O Cruzeiro vai amassando o adversário, eles vão amassando, isso aí o Oswaldo de Oliveira já falou. Eles vão empurrando, o time do Grêmio jogando bem, jogando bem no contra-ataque do Grêmio, jogando bem no contra-ataque. Filipe armou direito o time do Grêmio ontem, um jogador rápido, um menino de 21 anos de contra-ataque, o cara quase fez um golaço. E eles foram empurrando, empurrando e com calma, Silvio, com calma, fazendo a jogada. É, toca pra cá, toca pra lá. Sempre fazendo a jogada. Nada, sabe, não é bola na área, desesperado, coisa nenhuma, sempre fazendo a jogada. E numa roubada de bola do Dedé, né, talvez até para mostrar para o Felipe o tipo de... Porque o Felipe levou um jogador que foi muito criticado, que é aquele que jogou no Palmeiras. Enrique. Não, esqueci o nome dele, Henrique. Levou o Henrique e deixou o Dedé de fora. O Dedé mostrou para ele como é que é um zagueiro. Roubou uma bola, deu uma trombada no Zé Roberto, que aliás está maravilhoso com 40 anos jogando bola. Entendeu? Deu uma trombada no Zé Roberto, foi à frente, não sabia o que fazer com a bola. Cruzou na área e bem cruzado. E o Dagoberto, no erro do coitado do Pará, que perdeu o tempo da bola, ele fez um golaço. Será que o Filipão vai acertar esse time do Grêmio? Ele vai. Hoje, por exemplo, ele armou bem o time da defesa, o time jogou bem na defesa o Filipão e perdeu, como sempre, o Filipão. Perguntas? Tem aqui do Edson Roberto, que é para você, Juarez. Tem algum time que possa bater de frente com o Cruzeiro nesse Brasileirão e não vai responder Corinthians? Ah, tem, tem sim. Eu acho que, por exemplo, o Internacional de Porto Alegre, num bom momento, jogando bem, pode enfrentar o Cruzeiro, sim. Corinthians pode enfrentar o Cruzeiro. Por incrível que pareça, não está atualmente num bom momento, está balançando, está uma encrenca, inclusive, entre jogadores e torcedores. Mas o Fluminense, numa boa fase, pode jogar bem. O Cruzeiro sabe disso. Por isso que o Cruzeiro se mantém sempre atento. Quando o Cruzeiro meteu 3x0 no Santos, na entrevista, o Osvaldo de Oliveira falou assim, é muito difícil jogar contra o Cruzeiro, que é um bom time. Aí ele explicou por quê. Disse o Osvaldo naquela oportunidade, falou o negócio é o seguinte, estava 2x0 para o Cruzeiro. O Santos em cima, a gente estava sabendo que se fizesse o primeiro gol, 2x1 podia empatar. Aí o Marcelo, treinador do Cruzeiro, inteligente, fez a substituição. Ele falou assim, aí ele colocou o Dagoberto e o Júlio Batista. Aí eles foram lá, fizeram o terceiro gol. Ele falou, uma equipe, um elenco, que na hora do jogo ruim, ele é capaz de substituir. E tem no banco jogadores do Porto, do Dagoberto e do Júlio Batista. É complicado ganhar, além do treinador saber mexer. Onde, por exemplo, saiu jogando o Júlio Batista, o Dagoberto ficou no banco. Depois saiu o Júlio Batista e entrou o Dagoberto. O Dagoberto foi lá e fez o gol. O Dagoberto foi lá e fez o gol.